Eu também tenho medo. Olá, pessoal. Bem rapidinho, deixa eu só mandar aqui um abraço para a Valber, de São Francisco do Conde, na Bahia. Olá, Valber. Grande abraço para você e para o pessoal aí de São Francisco do Conde, na Bahia. Abração. Olha só, às vezes as coisas menos divulgadas são as que mais me assustam. Você sabia que caiu um meteorito lá na Rússia? Não, não. Eu não estou falando daquele que caiu em 2013 e que deixou mais de mil feridos e um grande prejuízo econômico. Não é desse que eu estou falando. Esse meteorito caiu agora, no dia 22, no lago Baikal, lá na Rússia. Um meteorito pequeno, uma massa pequena, mas que, curiosamente, quase não foi divulgado. Aliás, só foi divulgado porque, sorte nossa, alguém ia passando e testemunhou o meteorito passando e filmou. Sabe o que me assusta nessa história toda? O que me deixa assustado um tanto temeroso é que esses cientistas, esses astrônomos, quando eles não ficam em silêncio, eles dizem as coisas quase em cima da hora. Olha só, de acordo com a mídia, os cientistas russos afirmaram que era um meteorito pequeno que não trazia grande perigo para a população da Rússia e do mundo. Mas depois, eles afirmam algo curioso e assustador. Eles disseram o seguinte, que o meteorito pequeno, que vinha numa trajetória para não bater na Terra, mas algo desviou a trajetória, a rota do meteorito e por isso ele veio para o nosso planeta. Vejam só a afirmação, alguma coisa alterou a trajetória do meteorito e por isso ele caiu na Terra. Ok, então vamos imaginar que o asteroide TB-145, esse que vai passar agora perto da Terra no dia 31 de outubro, vamos considerar que ele também ocorra uma mudança de trajetória. Ô Carlos, eu acredito na ciência. Se eles estão dizendo que não vai bater, é porque não vai bater. Eu espero que isso realmente aconteça. Por quê? Pelo tamanho desse asteroide, pela velocidade e pela proximidade da Terra, se ele bater no nosso planeta, aí não tem volta, nem tem explicação, nem justificativa depois. É praticamente aniquilação total. Hoje tá quente aqui dentro. Mas se a gente for pessimista e um pouquinho otimista, se esse asteroide do dia 31 de outubro colidir com a Terra e não for uma destruição total, quem vai escapar? Como sempre acontece, quem poderá escapar é aquelas pessoas que têm muita grana, principalmente quem tem um bilhão de dólares para comprar, pagar abrigos subterrâneos. Exatamente isso. Já estão sendo vendidos abrigos subterrâneos caríssimos, luxuosos, para quem tem muita grana. No caso de uma grande catástrofe e de um mundo pós-apocalíptico, essas pessoas poderiam depois dominar o mundo. Enquanto essas coisas não acontecem, e esperamos que não aconteça, a gente vai vivendo a nossa rotina aqui na Terra, mas nunca esquecendo de pesquisar e ficar de olho nas coisas que vêm do alto e das coisas que os cientistas dizem. E eu aproveito mais uma vez para renovar o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá aí uma curtida, um like. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.